Mas eu vou referendo Sobre mim Tu tem sido Tão, tão bom Pra mim Antes de eu respirar Sufraste tua vida Em mim Tu tem sido Tão, tão bom Pra mim Oh, em Essa noite Infinita Usada longe Mas O que deixar As noventa e nove Só também Encontrar Não posso encontrá-lo Nem merece-lo Mesmo assim Se entregou Oh, em Essa noite Infinita Usada Palavra de Deus Inimigo Mas teu amor é todo por mim Tudo é sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tudo é sido tão, tão bom pra mim Tão impressionante, incrível, salvador de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra encontrar, não posso encontrar Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Tão impressionante, incrível, salvador de Deus Traz-nos para as sombras, escadas voltadas pra me encontrar Terruba muralhas, escadas mentiras pra me encontrar Traz-nos para as sombras, escadas voltadas pra me encontrar Terruba muralhas, escadas mentiras pra me encontrar Terruba muralhas, escadas mentiras pra me encontrar Tão impressionante, incrível, salvador de Deus Tão impressionante, incrível, salvador de Deus Tão impressionante, incrível, salvador de Deus Tão impressionante, incrível, salvador de Deus